Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games Jogos em mídia física e digital Links na... SAM I AM Fala galera, Salmo aqui com vocês e bem-vindos de volta no Arco Survival Evolved Tô com quem vai ser baixinho, fala Aderson E aí galera, beleza? Time Uga Uga, tô aqui com o Edson também, fala Edson Oi, e aí Coringa, tá falando? Não tá, né? Não tá falando E arqueiro? Não tô, não tô Aí, e arqueiro? Fala arqueiro E aí, tudo bom? Tá bom, o time tá quase completo aqui hoje, hein? Tá quase completo Galera, é o seguinte A casa que a gente fez Errei, esqueci, o reflexo, cara, pra correr, reflexo A casa que a gente fez foi indicação do chamar falso Indicação do chamar falso Como foi indicação do chamar falso Não tem ponto de referência Ui, meu Deus Tem ponto, sim, caramba, a gente tá nenhum aqui O quê? Não tem nenhum ponto de referência, cara A montanha não é ponta de referência, não, velho Cara, foi facinho de onde você saiu ali O quê? A casa lá? É ali do respawn, caramba O que que tá fazendo, chamar? Ou tu foge ou tu corre, cara Onde você tá? Cadê você? Tô te vendo Vai, vai que eu tô te seguindo Vai Vambora A gente vai esquecer do medo da gente Aí A gente morreu pra carno A gente morreu pra... Como a gente não terminou a nossa casa Não tivemos tempo de terminar ontem E deixamos ela meio aberta assim Aí a gente levou surra de carno Destruiu a nossa cama E... Não, eu matei um carno Quase destruiu a nossa cama Depois chegou outro carno Que destruiu a nossa cama de verdade Aí depois chegaram uns players pelo jeito Destruíram também tudo Então Vamo ver como que tá a situação da nossa casa, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Eu espero que a gente chegue lá, né? Igual eu falei hoje no Facebook E não tá me seguindo Me siga no Facebook ou no Twitter Que você vai ficar sabendo das notícias aí do canal Quando tá faltando um vídeo O que que tá acontecendo Blá, 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 blá Igual eu falei hoje de manhã Eu... A galera sabe que eu trabalho fora do YouTube Então Às vezes eu não tô tendo tempo De... De gravar bastante coisa E tô participando de séries do Venom e tal A gente tá gravando bastante coisa diferente Amanhã Vocês vão ver as novidades Bastante coisa legal Já começou GTA, né? E... Já Amanhã teremos mais um jogo no canal E... Amanhã volta tudo normal Se Deus quiser Se Deus quiser Prometo que não vai faltar mais vídeos não Esse vídeo vai sair meio atrasado Pra vocês hoje Mas vamo lá Vamo lá Hashtag SunFamily Mete dedo aí no like aí pra ajudar Na divulgação e ajudar o canal Bora lá, Derso O canal Derso vai tá na descrição Esse chama falso Não sigam as dicas dele Que que tá fazendo? Tá precisando de que cara? Pega pelo menos um machado ou um apicaripto Pera aí Pera aí que eu pego pra você cara Eu tenho aqui Mas como que morremos? Não tem nada arrombado Ah... O cara mordeu por cima né Sim Veio por cima com algum T-rex E matou todos nós Então faz a cama aí já Mas ele não tá no clã velho Eu não tô no... Eu não tô lá Ah é verdade O cara falou Tá nos querendo de sogrança Olha lá, olha lá O amiguinho do... Calma O amigo do... Aquele ali é o amigo do... Do arqueiro verde cara Ele que gosta dele Tá doido? Amigo dele cara E o... Godzilla? Godzilla velho O seu Godzilla tá aqui O... Seu Godzilla tá aqui O arqueiro O seu ponto de referência O seu ponto de referência É o ponto de referência do arqueiro velho E o Godzilla velho Hoje de manhã tava assim Pô, a gente tem que achar o espinossauro velho Ele é o ponto de referência Eu... Não é? Será que ele tá vivo ainda esse maluco? Ele tá aqui Pega aqui ó... Chama Oi Peguei E aí galera que não sabe Começou uma série lá no canal do Venom Muito legal também Com toda a galera Uga Uga Vão atravessar Vão atravessar Vão atravessar Pode ir lá Assistir Vai ser uma série fantástica também Tem piranha não cara Aqui é... Tem... Desaparece do nada Ah não tem não cara Vai vai Só pareci pra chamar aqui O homem que é homem Não aparece piranha pra ele não Sai O espino Não chega perto do espino É o espino vai que Acaba pegando a gente Tô vendo Aqui não tem nada pra comer Corre cara Aqui corre velho Aqui não vem Não corre não, calma Ele consegue enxergar Ah cara Será que se a gente não se mexe eles não atacam né Não Ele é territórioista Não pode chegar perto O... É aquele que falou aí É Não tô chegando perto velho ó Ó Seu território e seu território Se gosta de água eu não gosto Então vambora Ele... Ele é pescador Ele é territorialista Só não se aproximar muito Mas tem uma distância também né Não vai... Ó Fala Arqueiro ou as dicas galera Não conheço o arqueiro ou eu Fala os brontos se aventurando aí O cientista do grupo Não sabe tudo cara Ciências aí Ciências dos games com o arqueiro verde Não sabe de tudo cara Vai ser a hashtag arqueiro faz sompejo do arque Nossa Cadê o fanpage do arque cara Cadê? Ih tem fanpage do lancer O... O outro Você viu o mapa que o... Que o arqueiro fez? Vi 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 Eu rapto 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 Velho A gente vai ter que enfrentar velho Esse... Esse rapto não vaga É só ficar parado Certo Será que o cara matou o rapto que tava aí em casa assim? Você matou Não vi Não vi Não vi o rapto seu morreu Não vi Cadê? Tá vivo? Tá em você só Fica parado batendo Abraço Seja feliz Nossa tem um espino aqui do lado da base É isso que eu falei cara Não escutou? Não O rapto tá me levando pra lá né Já estamos do lado da base? Vamos... Tamo perto Vamos dar a volta nele aqui Ué escorpião lixa Ele tá atacando um... Um espino Escorpião lixa Espero que ele não passa daí Que ele fica por aí mesmo Não Ele não vai atacar a gente não Tem um trike aqui Tem... Isso aí não é problema não Vai juntando É cagão Vai juntando Vai juntando Intestino preso Nem... 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 Intestino preso tu caga Vai ao contrário cara Tá com diarreia né velho Não Por isso que eu tenho que soltar Tá preso Tá preso Aqui é a nossa casa galera Tá ali ó Ponto de referência Ponto de referência Torre... Aquela torre o que? Azul? Não Que ponto de referência? Ponto de referência é a torre verde Cadê a torre verde? Nossa é longe cara Entre a torre verde Você nasce no S1 E vai naquele laguinho Onde a gente tava Já era No lago do S1 Cospe no meu amigo não cara Cospe no xamão do grupo não velho Quem te... Onde que tu tá? Quem te educou velho? Quem? Cadê o... Curinho? Entrei você Curinho Você não tá aqui não? Então... Eu morri Por um... Raptor Aí eu nasci aqui na praia E consegui derrubar um triker velho Tô tentando domar ele aqui Levaram tudo cara Levaram tudo não Tô tudo aqui No começo? Oi? Lá onde? Não tem nada cara Levaram tudo Nossa então levaram tudo mesmo É verdade Tem um baú que tem coisa ali Que baú? É o... O quarto baú Depois do da fibra aqui Do lado da fibra Outros? Ah não tinha muita coisa É... Não tem nada aqui cara É... Não tem nada aqui cara No outro tem Tem um monte de coisa aqui no outro Aqui Não tem nada cara Que que tem? Picareta Machado Ah essa coisa de pobre velho Sai pra lá Então tem alguma coisa Bom a gente precisa juntar pedra 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 e madeira Aqui não tem nada Tem couro aqui mano Dá pra fazer um monte de cama Faz cama então Faz... Cama de verdade Não faz cama aí de... Eu não sei fazer cama Faz cama aí Mas não tem madeira Calma aí que eu... Que eu tô indo pra aí Calma aí, calma aí Eu tô pegando madeira aqui Busca... Busca o Coringo Tá Já vem e busca o Coringo Aqui ó Ele tem... Ah não Ele tá dominando o Trank né Eu tô dominando o Trank Pra ajudar a gente no farm por enquanto Enquanto a gente não pega uns maiores Mas você já... Tá no plan? Não Não, não tô no plan Não, mas depois eu dou um... É que ele tem que dominar Pra daí confere no plan Senão ele não consegue terminar de dominar Deixa eu ver quanto que precisa pra fazer uma cama De quando? Cadê? A casa é aqui em cima Se quiser deixar depois o seu Rex aqui Tets 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 Oitenta pontos? Oitenta Pega... Duzentos e quarenta Tets Fazer três campos Eu? Tenho que pegar? Tô morrendo de fome, cara Não, eu tô pegando aqui Ah tá E aí, quantas madeiras você precisa? Vou te falar, peraí Bom Agora... Madeira... Madeira... Precisa de... Quinze madeiras, oitenta Tets Fibra trinta E raid quarenta Tem que pegar fibra, cara Eu já tenho fibra aqui Tava pegando pra caramba Tá pegando comida Tem noventa fibra? Fibra Tenho sim Beleza então Pegando o Tets Pegar o Tets que tá difícil Só o Tets que tá difícil, cara Onde você tá, Coringa? Onde você tá, Coringa? Estou no... Estou no... Eu tá perto do headquarters? Cara, tem uma porta só? É Tinha colocado duas, cara Eu tô... Eu tô... Eu tô perto da torre Tô perto da torre, arqueiro, na praia Beleza 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 Perto da torre? Sim, só que na praia Eu tô perto da torre Tu não quer deixar esse strike aí, não? Tipo, lá quando a triva a gente derruba outro lá, perda pra assim? Pô, sério Eu tô... Tá na metade do... Do... Time dele Tá bom então Caraca, mano Você tá desde que hora aí? Não, quase agora Ele é level 1 Só que ele tá... Tá muito rápido Tô louco Strike demora um montão É Bom, aqui tá de boa Tá rápido É que eu tô dando mais Joe Barry pra ele só também, né? Será que é isso? É... Possível Você tá na beira da praia ou no rio? Tem um rio no meio aqui Não Isso É, deixa eu ver aqui Eu quero ver como é que ele vai trazer strike pra cá É Já dá de admin aí Então, quer que eu abandono ele então? Eu recomendo... Não, pode desfazer mano, só que você vai ter que tentar trazer Eu recomendo largar a mão, cara É, eu também recomendo Que a gente nem sabe se a gente vai sobreviver até chegar lá Chegar lá Então, strike foi um bom Te conhecer, tchau Se suicida aí, nasce no... É, eu vou me suicidar e vou nascer na minha cama É, pode ser também Bom, primeiro a cama tá pronta Ô, Xamã, traz o... Tô, tô levando, tô levando Tete aqui Não coloca a cama muito perto da parede não Porque se os bichos ficam pra dentro eles quebram Põe bem no meio da casa isso aí Tá, e a segunda bota no meio da casa Eita Rápido que eu tô mais de fome, cara Não! Não! O cara foi lá e colocou tudo Tá louco, velho Oxi, você é doido O que pô... Nossa! Vai pra trás aqui Calma, calma Velho, eu mando colocar uma e ele coloca trinta Dromei Ahn... Badeira, drop Tete, drop Tete, drop Tete, drop Tete, drop Calma, calma Nossa! Coletor Xamã, velho Cadê a cama? Fazer mais duas, né? Tem um bem no meio aqui Cara, tem uma... Tem uma base aqui cheio de Spike aqui do lado da nossa Será que não foi eles que invadiu nós, não? Que? Não, é amigo do... É amigo do, do... do... do Edson Ah, tá Ah, eu tô chegando ai na base, tô na porta já Cadê eles? Vivo sim Tô na porta é nada Tem outra porta hein velho Quem é isso aqui? Oooo Aderson Tem ninguém não cara Aí atrás de você Ah não Nossa senhora Eu sou a Ana Claudia Vai Ana Claudia, toma ai Nossa que viadagem Como que é? Como que é? Opa, desculpa Ana Claudia Sou grosso mesmo Cadê minha carne aqui? Também quero, tô morrendo de sede também Sede? Ô Edson Carne não tira sede não Não Eu tô falando que eu também quero e tô morrendo de sede também Quero ver qual coisa que tu não tá morrendo Que coisa que tu não tá morrendo? Morrendo de fome e morrendo de... Crisão de ventre cara Chega ai Edson Já colocamos as camas ai Ô Sam baixa lá na porta dos nossos amiguinhos ai e pede pra eles arranjar comida pra nós Não faz... faz uma lança ai que eu pesco ai ó Eu tô pescando já Tem algum bicho aqui É tentar derrubar um trike agora então Eu derrubei no soco velho Bora Então vamo Mas nós dois não estamos também Olha lá, olha lá Tá aqui, tá aqui Já tô indo nele Não quer derrubar o... Estego Dá pra derrubar o estego Deu nosso amigo francês Diz que faz sela pra nós Eu consigo fazer com a sela do estego Ah você já consegue fazer? Já Vamos derrubar então Porrada, porrada, porrada Só sai da traseira Só sai da traseira Só sai da traseira Eu morri dentro dele ai nunca ta nem certo Caiu, 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 caiu Oi, oi Olha na Claudia, pra que ele bate em mim? Desculpa, foi a empolgação Empolgação, vou te mostrar a empolgação como que é Deixa o Frost entrar ai Vou te mostrar qual é a força da empolgação Ui Ah é por falar em Frost Tem que falar pro Frost não matar os franceses ali Que eles são amigos daquela casa ali Ei, Frost, mata tudo e deixa nada Mata tudo e deixa nada Dá um toque pro Frost não matar os franceses, cara Bom, tá aqui o Blackberry Vou botar o Mejo Berry também Já ta comendo o nosso bicho, cara A cor dele ta baixo ou ta alto? Tem o Dillow ali pra nada, o Dillow Tá 87 Olha o Dillow ai Onde? Ai cara, vocês são cegos velho Nossa, cara Me arrebentou aqui Que que é isso, Arfeira? Ai caramba Foi mal, eu fui dar lançado ali e ele entrou na frente Entrei na frente Ai caramba Tão 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 Bah Cadê os franceses? Ei, la France Por que o Coringa ta no chão? O Coringa ta fazendo o que ai, cara? Não sou eu não Galera, ele ta aqui Depois veio no meu vídeo, cara Tu ta aqui no chão, debaixo do Stego Oxi, eu to catando fruto aqui Tu ta debaixo do Stego, catando fruto Tu ta enqueado na terra aqui Tu viu? Pra você também, cara? Aham Tão to falando, cara Ó, sobe em cima da cabeça do maluco ai E vai te fazer o... Tirei o print aqui Ah, o Coringa ta lá longe, como é que eu... Ta aqui velho, debaixo do Stego aqui, cara Não, esse aqui é o arqueiro O arqueiro ta debaixo da cabeça dele Não, o Coringa ta longe lá, nas pedras Pra você, pra nós, ele ta aqui debaixo Bom, vou matar alguns bichos porque eu to com fome Ele ta aqui embaixo Ele ta aqui, correndo na terra Que estranho Tirei o print aí depois de eu te mostrar Você ta no inventário agora, né Coringa? To Não, pra mim ele ta correndo igual louco Por que que vocês não pegam a carne do bicho aqui? Então, eu ia fazer isso agora Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Não pega a pedra, vamos pegar a pedra Já era, já era fi Dá carne, dá carne que a gente ta precisando Eu sou o caçador do grupo Só vai colocar Major Barry, né? Major Barry? Tô coletando também, cara. Tem que ir apegar no Major Barry, hein, galera. Cadê o Edson falando nisso? Vou entrar, vou entrar aí. Ele tava terminando examinar o Carlton lá no servidor. Pra variar, cara. Outro servidor? Qual outro? No privado? No privado. Ah, tá. Ele disse pra mim assim, ah, eu vou ir na ilha e pegar um monte de escorpião. Chegou lá, derrubou dois carnes e tava dominado. Eu falei, escorpião. Esqueci. Pareceu uma coisa melhor, né? Com certeza o carnes era branco. Era aquele branco e verde outra vez que eu deixei o Peyer na caverna. Mas pelo menos, cara, pelo menos a gente sabe que o seu carno não dá pra montar sem sela nele. Não? Experimentei assim, então como é que não dá pra montar esta porra aqui? É, você não é admin lixa, velho. Você admin lixa, velho, pra subir, né? Forstame, forstame. Vai farmar, pessoal. Tô farmando, maluco. Tô farmando aqui. Continuando. Ô, Sam. Oi? O carno, pelo menos não dá pra subir sem sela, mas é o tubarão. Também não, né, velho? Que pergunta é essa? Que pergunta idiota é essa? Que pergunta idiota é essa, cara? Eu achei que dava. Me desculpa, cara, mas eu tenho que falar isso. É uma pergunta idiota porque você não assistiu o meu vídeo que eu falei que não pode. Não pode subir no tubarão sem sela. Só se você pegar ele no timing, forstame. Ou seja, pegar ele com admin força o... Tomar ele com força mesmo, é. Vai ser meu com força. Eu não consigo te pegar. Eu sou fraco, eu não consigo te pegar. Alguém... Alguém tem level pra pegar e-drop verde? Tem. Tá caindo uma aqui do lado aqui, ó. Tem, tem, tem. Todo mundo. Todo mundo tá aqui menos você. Então vai lá pegar o xamã, já que tá esperto aí. Não, eu tô pegando pedra. Ô, Edson, já termina o carno ali e tem essa? Já, já, tô entrando. Tá lá, viu, cara? Vamos lá pegar, vai. C.I. C.I. Que... Olha quantas horas o Edson tem nas teams de... 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 Falou, só que tem como a gente não entendeu. Com o Edson falar com ele. De só da FRANCE ou do SON DO CANADÁ? Não, só do franço aqui. To aí. Ó, temos aliados franceses galera, pelo menos. Pelo menos. Aí já viram Edson falar em francês? Acabou, cara. É aí, e aí virou fraternidade francesa aqui. Só bem que tio Edson vai falar com ele senão... Chama depois, eu falo também. É só batendo na porta deles, hein? Vai lá levar um lanche pra eles lá Volta aqui, maluco Não corre, não corre Ih cara, tem muito bicho lá em cima Te matou o bacon também? Foi A gente vai transformar ele num baconzinho também Deixa, deixa Acho que foi uma águia porque não tem nenhum dano Na parede, né Nem na parede, nem nas coisas da casa O T-Rex não tira dano na pedra? Não, mas dos baús Das coisas lá dentro O cara fugiu, velho Ele fugiu, o bicho sumiu completamente do mapa Ah, ele foi lá Nossa A arca tá virando o Rust, cara Isso, bate nele Eu tava batendo nesse maluco aí Vai Ana Cláudia, vai Bota aqui, seu bicho Ah, eu de novo aqui Usando de teste, batendo na árvore Senão que eu tenho picareta Travou, travou Travou se ferrou, cara Travou se ferrou Já é, já é Tá cercado, não tem aonde fugir não Vai Boa Pegar carne, pegar... É, pegar carne, né Não tá precisando de pele não Por enquanto Mas isso aí, galera Era mais um episódio aqui A gente formando a nossa base nova Vai ser fantástica aqui A galera vai se juntar Então, não esqueça de marcar como gostei Seu nosso favorito, deixa um comentário Se você não tá inscrito, inscreve-se Seja bem-vindo Ao canal do Derso tá na descrição Eu não vou colocar do Edson Porque ele não faz nada Isso aí é preguiçoso É preguiçoso do caramba Mentira, eu não tenho pensado Bom pra fazer, pra gravar e jogar Não vou usar ele não Ai, gente é quase o melhor que deu Ele não quer, Edson não quer Não quer ser famoso Não quer Fala tchau, galera Fala tchau, arqueiro Falou, pessoal Fala tchau, é o Derso Chamam falso Falou Próxima vez que localização, cara Tem que ter ponto de referência Tá Ó, no meio do nada Onde que tem a sua casa? No meio do nada, cara Tem... Que que é ponto de referência? É o airdrop verde Meu Deus Eu não aprendi até agora esse ponto, velho Meu Deus Até o arqueiro já sabe como é que chega aqui Tranquilo Não, o ponto de referência é aquela casa lá O portão É, ué Se tu dá a resposta naquele lugar lá Nossa, galera Fala tchau, Edson Falou tchau, Edson Fala tchau, Coringa Falou, rapaziada Isso aí Até a próxima E seja feliz Don't stop Body rock Body rock Body rock Body rock Transcrição e Legendas Pedro Negri